Olá pessoas, sejam bem-vindas a mais um vídeo deste maravilhoso canal Mais ou menos, mais ou menos Que hoje vai experimentar a FUDS, a comida do futuro Amor, é do presente, ela tá aqui, ó Trulhei! Já é presente! A comida do presente A gente fez um vídeo mostrando que nós recebemos do pessoal da FUDS Um kit com várias garrafas dessas e um saco de 1,7 kg Isso que dá pra 16 refeições daí Exatamente, e a diferença disso aqui pra shakes e whey's É que FUDS se propõe a ser uma refeição completa É tecnologia Então aqui tem tudo que a pessoa precisa pra passar o seu dia pra boa, né? É, carboidrato, proteína, vitaminas, biotina, ixi! Muita coisa, nem precisa suplementar Tem muita coisa aqui Mas o que a gente quer saber é se o sabor é bom Isso aqui não é publi, tá? Eles mandaram pra gente por sua própria conta e risco Sabendo que eles mandaram pra pessoas muito chatas Eu achei bem arriscado da parte deles, né? Porque o Leonardo Erraram o Rude Erraram o Rude, mas já tá feito, já tão gravando e se ferraram, galera A gente tá FUDIDO! Vamos gravar! Bora! Gente, e essas bebidas aqui, elas vêm nessas garrafinhas aqui que eu achei lindas Depois eu vou usar pra ir na academia Pobre E também vem o saco com a coqueteleira, né? Tu precisa comprar, eu acho, dois sacos pra ganhar a coqueteleira Mas na garrafinha ela é muito prática Porque ela já tem a medida que... Amor, tu quer mostrar lá? Quero, quero! Tu tá louco pra levantar e ela mostrar a medida Quero evitar a fadiga E daí o que que acontece? Tu preenche até aqui com água gelada Então é muito prático Aqui a medida Já vem o pozinho aqui dentro da garrafa com a medida certa Que é 110 gramas, pelo que diz aqui Isso aí E daí a gente tem que acrescer com 400ml de água Então pra quem não quer a garrafinha Porque provavelmente deve ser mais caro, né? Pega o pacotão e coloca na coqueteleira Isso aí E eu acho que eu me enrolei pra falar que tu tá me olhando nessa hora Muito! Muito! São três garrafas Coloca a água até aqui A água tem que tá gelada Sacode e toma É que eu gosto dos mínimos detalhes, Leonardo Eu entendi a referência Mínimos detalhes A gente tem aqui os três sabores de foods Que são morango, chocolate e cappuccino Vamos começar pelo de morango? Ai, eu adoro de morango, vamos Vai, preenche aqui com água Aqui essa garrafa tem 375 Então eu vou ter que complementar com a outra Ah, ela quis pegar a garrafa bonita da voz Viver de aparência? Não, é A garrafa não tem a quantidade de água suficiente E custa o olho da cara Leonardo, ó Era a única gelada que tinha Ó, vai dar Uuuuh, rapaz Até passou um pouquinho É, mas aí É por causa, eu acho, do pozinho Quando tu vai agitar Ele vai dissolver Talvez você tenha que colocar mais um pouquinho Vamos ver Dissolve bem Pela quantidade de pó que tinha Já tá bem dissolvido Basta A garrafa Eu acho que já Não, tem ainda Ah, tem ainda Acho que dissolveu muito bem Tá bem dissolvido Olha, tem até os pinguinhos dos morangos Dissolve melhor que Todd, gente Boas notícias Nossa, gostei Foi, vamos experimentar Agora é o que importa Hummm Curioso O cheiro é bom? É bem bom? O cheiro é bom, né? Cheiro de milkshake de rico Sabe aquele milkshake que tu toma numa sorveteria Olha que eu te disse Ah, mas ó Faltou um tequinho de água Quem já põe mais água? Não Não, não, agora eu acho que é pinguinhos intensas Eu vou botar pra comer Não, vamos Típico estraga prazer Tem um sabor que me lembra alguma coisa Que eu já tomei na infância Hummm Hummm É morango? É que não é mousse longa Eu tenho esse nome na cabeça Mas eu sei que não é isso O que que eu sinto dele de gosto É o gosto do morango, claro Mas ele tem Tu sente a textura do pozinho no céu da boca Uhum Uhum No outro, vamos colocar a quantidade certa de água Insistente Dá pra sentir o pozinho na boca O gosto dele eu achei bom É bom Não é doce Não é doce Não é enjoativo Eu acho que é por isso também que Tu consegue tomar tudo isso aqui Tipo, porque dá 400, 400 ml É bastante Mas pelo menos é bastante, né? Então acho que por ele não ser enjoativo Não ser doce Não ter um gosto também tão marcante Ele tem um gosto de morango Tu sente o gostinho de morango Mas não é aquele tipo gosto de bala de morango Ou de danoninho Que é bem marcante, né? É, ele não é doce, tá? É um saborzinho É uma vida com sabor de morango E ela tem um... E tu consegue tomar o frasco todo, né? É, na real a gente tomou metade, né? Da refeição Tá, mas aqui eu tenho outras duas Sim, sim Não, mas é que eu quero dizer que geralmente a gente toma um gole das coisas, né? Talvez a gente tenha se passado Não, mas é que é bom... É... É diferente É... Eu nunca... Eu não sou acostumado a tomar essas coisas, gente Gente rica O que eu acho interessante nisso aqui de verdade É que todas as vezes que a gente se propõe a pedir um iFood A gente vai comer muito mal A gente vai comer porcaria É sempre assim que a gente faz A gente vai comer bem, mas mal Então me agrada a ideia de ter uma opção prática, rápida Que eu posso comer e que faz bem, sabe? É tipo, as vezes, à tarde Eu tomo uma dose de whey À tarde e como alguma coisinha junto Que é pra eu me sentir menos culpado Pra não dizer que eu tô comendo um pão com geleia no meio da tarde Aí eu tomo uma dose de whey, entendeu? É tipo assim, pô, beleza Botei um pouquinho de proteína pra fazer Proteína e beijão Vamos pro próximo? Chocolate ou cappuccino? Cappuccino Tu quer cappuccino porque tu não gosta muito de cappuccino, né? Eu não quero terminar com sabor de cappuccino Tu já vai ir com preconceito, né? Bastante Eu adoro café Mas eu simplesmente não consigo gostar de coisas derivadas de café A bala de café A sobremesa de café Ah, eu não consigo gostar É, ele já tá indo com preconceito, gente Sim Então, tipo assim, a chance de ele achar ruim Sou babaca! Aí, rapaz Tu sacode, amor Eu sacudo Deixa eu fechar bem pra não dar merda Tem uns whey's, olha só Cara, eu meti bem pouquinho E ele já dissolveu, ó Aqui tem uma... Aham, um pouquinho ainda Sai daí, meu filho da puta Ficou só um tequinho Ó, mas dissolveu Pela quantidade de pó que vem aqui Ele dissolve muito bem Solve bem, né? Quando tem whey Eu tinha época que eu comprava só o whey vagabundo, lembra? Eu comprava os whey's mais baratos do mundo Meu menino! Cara, tinha o whey que tinha que bater no liquidificador Porque o whey não dissolvia de jeito nenhum Ai, é o que, então? Tá, vamos provar, então Ó, vou te dar as honras de provar primeiro Enquanto eu sinto o cheiro A pior é que os negócios de café são sempre os mais cheirosos É sempre mais cheirosos que todos os outros Amor Diga, minha morena Vai gostar Tu achas? Com certeza tu vai gostar Porque ele é caputino É bem melhor que o de morango Mas é bem melhor O de morango, ele é gostosinho Esse daqui é bom Mas, o que eu achei? Eu achei, ele é mais gostoso Mas ele é mais enjoativo do que o de morango Hummm Curtinho Mas ele, ele é caputino Mas ele tem aquele gostinho mais do café, né? Ai, eu não sei explicar Mas é bem bom Não, ele tem sabor de caputino É que a gente tá acostumado Aqui na Serra Gaúcha, pelo menos O caputino, ele vem socado de chocolate junto De chocolate, é E esse daqui é mais suave, entendeu? Ele tem o sabor de um café Mas ele, ao mesmo tempo, ele não é amargo, sabe? Isso, isso, isso Puta, eu curti muito Eu disse que tinha Eu curti muito Eu gostei muito mais desse aqui do de morango, sério Não, o de morango eu gostei Porque ele é menos doce Esse aqui Eu não sei se eu consigo tomar o inteiro É? Eu não sei Eu acho que esse daqui eu tomo com facilidade O inteiro O morango eu acho que eu tomo inteiro Esse aqui eu acho que não Eu acho que nenhum dos dois eu tomo inteiro, na verdade Aham Pode ser, pode ser Né? Porque assim Eu engordo super fácil O Leonardo emagrece Mas ele come o dobro do que eu, né? Muito injusto esse metabolismo Não, mas o metabolismo é um furo da puta Eu não como e eu começo a desmanchar O metabolismo do Leonardo é bizarro, né amor? Não consegue, né? E aí, vamos pro de chocolate agora? Bora, último sabor Olha O de chocolate é sempre a escolha mais fácil, né? Pra quem vai comprar Pelo menos o whey Que é uma coisa que eu tenho o hábito de comprar O de chocolate é sempre o menos arriscado de dar ruim O morango também? Não, o morango ele vai... Gente, aqui eu tenho um apreço por coisas de morango Que sério Muito grande Ai, eu adoro chocolate de morango Milkshake de morango Whey de morango Quando o Léo compra Nada, ela toma Toma os galinhos teus, ó Solveu Nossa, esse é muito rápido Solveu Aqui tem um chucurupa ainda Bom Nossa Você sabe que a gente não gosta de coisas que não dissolvem, né? É Então, esse aqui no quesito De solução Solução Não sei Solução Funciona bem Não gosto desse cheiro Ó Não tem cheiro de chocolate Não tem cheiro de chocolate, né? Não É que esse aqui É o que mais a gente sente o pó na boca E eu acho que eu fiquei um pouco incomodada com o... Com o pó na boca Com o pó na boca Que daí eu não consigo sentir o gosto, sabe? Aham É porque ele dissolve super bem na garrafa Mas olha só, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês, ó Esse aqui não sentia quase nada do pó Eu acho que é porque o gosto é mais marcante Olha, ele dissolve super bem Mas ainda ficam uns resquícios aqui, ó Que eu acho que isso daqui não tem como ser dissolvido, sabe? Eu não sei Posso estar falando bobagem porque eu não entendo gosto nenhuma Não, é porque é pó, né? Querendo ou não, a gente vai sentir um pouco de gosto Não adianta, né? Sim Não vai ficar lisinho como água Tanto que ele tem essa consistência, né? Mas o que eu acho? Que esse aqui a gente foca menos no pó Na textura do pó Porque o gosto é mais marcante Ele é mais forte que os outros Aham Deixa eu tomar mais um gole desse aqui de chocolate De quanto tu fala Tipo, ele é bom, sabe? Tu sente o chocolate Mas o gosto do pó me... Me deixa um pouco, assim... Desgostosa Não é o gosto do pó, né? É a textura É uma textura, né? Deixa eu ver aqui o de morango, de novo É que o de morango ele tem uns pedacinhos Que eu não sei se é pra simular morango Eu não sei se é morango de verdade Mas eu acho que isso, entendeu? O pó meio que se perde no meio desses floquinhos E esse aqui a textura é mais grossa Como ele tem esses floquinhos aqui Eu acho que a gente não sente tanto E a textura tu não achou mais grossa? Mais denso? Eu achei um pouquinho mais denso O de chocolate eu não gostei muito Não curti muito Esse aqui, ó Ele é mais molinho do que os outros dois Bem mais molinho Esse aqui parece mais um creminho, assim Nossa, a gente tomou muito do de morango Ah, mas é que eu tinha dito Que o de cappuccino era o melhor Mas vamos falar Vamos fazer um ranking aqui De preferência Pra mim o de chocolate tá por último Pra mim o de chocolate tá por último Eu não curti muito o sabor dele É... Porque eu achei que ele tem... É que eu acho que não deveria ser chocolate o nome dele Talvez deveria ser cacau Bom, fude-se Só mandar um pix pra gente Pelo trabalho que minha mulher fez pela marca Não, é porque ele não é doce E chocolate a gente pensa, tipo assim Chocolate ao leite, entendeu? Amor Mas eu entendo que é pra não ser enjoativo E tu conseguir tomar tudo Mas e se tu botasse aqui, amor? Porque ninguém consegue tomar 400ml de chocolate quente E se tu quisesse uma cobertura de bolo com isso aí, amor? É um brigadeiro Não, porque isso aqui já é refeição completa, amor Não dá Não, mas eu não curti muito de chocolate Nem o sabor O aroma dele Eu não acho que é aroma de chocolate É, eu também não achei o aroma de chocolate Ele parece um achocolatado sabor cacau Com muito menos açúcar E... É, sem açúcar E ele tem mesmo esse lance que a Bruna falou De sentir um pouco mais o pó O de cappuccino Em um primeiro momento Eu achei que fosse o melhor de todos, sabe? Porque ele... Talvez ele seja o melhor Mas é que esse daqui É que a gente gosta de morango, amor Tu também gosta de morango Não adianta É que esse daqui Eu acho que o fato dele ter os pedacinhos Essas bolinhas aqui, sabe? Do morango Eu gosto disso Porque daí parece que ao mesmo tempo Ele tem uma texturinha Porque querendo ou não Quando tu come morango E tem aquela sementinha E tu mastiga Ele dá um croque diferente, entendeu? Não, ele é suave Ele é gostoso De tomar Tá, então Um, dois e três? Um, dois e três Morango, cappuccino e chocolate Ah, eu curti Eu achei interessante Eu curti Peraí, deixa eu ver Deu, cara? Boa, parmesão Deu? Vem aqui É bem legal O parmesão gostou, gente Morango Cappuccino Nossa, é chocolate Cappuccino Cappuccino Chocolate Hum, hesitou no chocolate, hein? Exitou no chocolate Se vê que é meu filho Orgulho Se vê que é meu filho Não O de chocolate Eu não comporaria Os outros dois Eu acho interessante Pra quem tem pressa Não quer comer mal, entendeu? Às vezes quer ter uma refeição rápida É, e quem tem o dia bem corrido, né? Ai, não vou conseguir me alimentar agora de meio-dia Não vou Pega, isso aqui é muito prático Coloca 400ml de água É prático, né? Vamos terminar nosso almoço, amor? Vamos Tá Pode ficar com o chocolate Uou! O E E E E E E E Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma